Saber o tema da redação ajuda? E letra feia tira pontos? Afinal, o que pode zerar a sua redação? Nariz de cera. Você já ouviu falar sobre isso? Dá um play na aula e vem descobrir. O play na aula de hoje é sobre redação, uma das provas mais decisivas na hora do Enem e um fator de desempate muito importante na hora de concorrer ao curso que você tanto sonha. Para falar sobre isso, convidamos a professora Marisa Tello. Bem-vinda, professora. Olá, tudo bem? Como vai, Kanda? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente quem é a professora Marisa Tello. Bom, eu trabalho como professora há mais de 20 anos na área de língua portuguesa. Sou também radialista, jornalista, já trabalhei como publicitária, então é uma série de carreiras que vão desde guia de turismo até vendedora de seguro de vida. Mas onde eu me encontrei mesmo foi como professora. Sou paulista, paulistana, são paulina, apaixonada por gatinhos e eu tenho mais de mil livros na minha casa. Outra grande paixão é a leitura. Da onde veio esse sonho de ser professora de redação? Nossa, essa é uma história antiga, mas vamos lá, vou contar. Na verdade, desde criança eu já dava aula para boneca. Só que as bonecas eram super comportadas, mas não aprendiam nada. Quando eu fui para a escola eu acabei me destacando em redação. E eu me lembro assim com muita veracidade do dia em que uma professora me chamou à frente e leu minha redação para o resto da sala e eu fiquei extremamente emocionada. Só que daí ela rasgou a minha redação, dizendo que não havia sido eu que tivesse feito aquela redação. E então eu decidi ser professora de redação para que nenhuma redação mais de nenhum aluno no mundo fosse rasgada. E isso acabou me dando esse impulso que algum dia me levou até a sala de aula dando aula de redação. Olha só, que história, hein? É triste. É triste. Mas então nenhuma prova foi rasgada depois disso? Não. Que bom. E agora vamos para as provas. Vamos falar um pouco de prova de redação, porque eu acho que deixa todo mundo aflito, né? Você vai lá fazendo as provinhas, vai fazendo e chega no fim. No começo da prova ou no fim. No começo ou no fim da prova você tem que fazer a prova de redação. O que pode, professora, e o que não pode? Quais regras para tirar nota máxima no Enem? Existe alguma receita? Então, a verdade é que a folha em branco, você começa pela redação, deixa a redação para o final da prova, ela é alguma coisa muito assustadora mesmo, porque ela está em branco. Eu acho que uma das melhores dicas é escrever. Treinar, treina muito. Vale fazer diário, vale fazer textão em rede social, mas principalmente treinar e ler bastante para ter conteúdo. Um aluno que treina bastante, escreve bastante, ele está plenamente pronto para encarar esse desafio que é a folha de papel em branco. E o que que não pode fazer a hora que chega lá? Bom, o que tem muita coisa que você não pode fazer na redação do Enem, e é óbvio que tudo tem de estar muito especificado, porque a redação é algo bastante subjetivo. Mas a correção não pode ser subjetiva, então tem uma série de regras colocadas para os corretores do que pode ser feito e o que não pode ser feito para que ninguém sofra injustiça. Então, por exemplo, colocar uma mensagem final para o corretor, sabe, Deus abençoe o corretor, olá, corretor, tudo bem. Nem pensar, mas nem um coraçãozinho. Se tiver que fazer o teste da caneta, sabe, quando a caneta não pega, é sempre na folha de rascunho. A folha, ela não pode apresentar nada que esteja desconectado do texto. Não dividir os parágrafos, esse é um erro muito grave. Então, tem algumas coisas, e aí durante esse nosso bate-papo elas vão surgindo, mas uma coisa é clara, ler o manual de redação que é apresentado para o aluno quando ele se inscreve para fazer o vestibular, o Enem ou qualquer outro vestibular. E sempre com muita atenção. Então, começa lá antes do dia da prova. Lá antes, antes do dia da prova, no dia da inscrição, tem o manual do candidato, ele deve ser lido. A redação é um capítulo à parte, inclusive, porque ela vale bastante. Às vezes, chega a valer metade da prova. É uma prova que pode te colocar em outras universidades que têm convênio, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, é fundamental ler o manual do candidato, começar por aí. E perceber ali o que pode e o que não pode ser feito. Mas, em primeiro lugar, é muito importante respeitar o número de linhas, porque nada que for escrito depois que acabou o espaço, que será escaneado, será lido. Isso pode prejudicar bastante o texto. Desrespeitar os direitos humanos é outra coisa, assim, proibida ao máximo. E desenhar na folha da prova, colocar recadinho ou apresentar alguma ideia totalmente desconexa. Também copiar os textos de apoio pode levar a sua redação à nota zero. Porque se você escreve menos de sete linhas, é considerado uma prova em branco. Ah, mas e se eu escrever 15, mas eu copiei um número que, subtraído da minha redação, vai dar menos de sete linhas, é zero. É zero. Vai de mil a zero na hora. Na hora. Bom, a gente sabe que o dia do vestibular é um dia de muita emoção ali, os nervos, a flor da pele. E se na hora da prova aparece uma dúvida gramatical ali que você não consegue se resolver? O que fazer, professora? Nossa, chega na hora daquela palavra. É com C cedilha ou com dois S? É com Z ou é com S? Isso é algo que não pode tirar a paz de espírito do nosso candidato. Primeiro porque, para que o candidato perca uma pontuação significativa em ortografia, ele tem que mostrar que ele realmente não sabe, errando várias vezes, o mesmo erro. Porque o corretor vai entender se ele errou um S, um Z, pode ter sido um mero esquecimento ou mesmo nervosismo. Mas, se você realmente quer evitar esse erro, coloca um sinônimo. Vai para uma outra palavra. Muda a estrutura da frase. Ah, mas eu não sei se tem crase ou não. Procure alguma outra construção para uma palavra que seja masculina para não tropeçar. Então, desviar aí das dúvidas. Pode ajudar bastante. Ótima dica. Já vai anotando todas as dicas e a gente sabe também que a prova de redação não é só sobre escrita, mas também sobre leitura, né? E é importante saber contextualizar passado e presente. Está no ar o quadro Play na História. Conectar processos históricos com acontecimentos presentes na hora de desenvolver o tema da dissertação é um dos diferenciais na redação Nota 1000. A alusão histórica permite que você demonstre sua capacidade de mobilizar conhecimentos diversos e enriquece a sua argumentação. Porém, se for utilizada de forma incorreta, pode se tornar uma grande armadilha. Professora Marisa, o que é a alusão histórica e como utilizar esse recurso da melhor forma? Olha, aí é uma técnica, a alusão histórica é uma técnica muito interessante, porque ela prova para a banca examinadora de que o aluno mobilizou, né? O candidato mobilizou conhecimentos de outras disciplinas. História, geografia, né? A gente fala alusão histórica, mas, inclusive, o momento presente também é histórico. Uma série a que eu assisti, um livro a que eu li, quando eu mobilizo isso, eu estou fazendo a conexão com o tema. E fazer a conexão com o tema é muito importante. Daí, muitos alunos já trazem pronto de casa, já vou levar uma alusão histórica prontinha e depois, forçosamente, encaixar o tema nessa alusão histórica. E aí, pode ser uma grande armadilha, porque o tema e a conexão que o aluno trouxe podem não dizer respeito ao mesmo fato, àquilo que se quer discorrer, né? Dissertar. Então, pode ser uma faca de dois gumes. No entanto, se ela vier enquanto você lê a coletânea, que é fundamental, é uma prova de leitura. E a leitura da coletânea serve para que você encontre o melhor caminho para começar a desenvolver a sua argumentação. Nesse momento, vai surgir uma série, um livro, um fato, um dado da história do Brasil, da arte, né? No Brasil, da cultura nacional e internacional. E isso se conecta, porque o aluno tem aquela capacidade. É isso que a gente chama de aprendizagem. Ter a capacidade de conectar o que é novo com aquilo que já está cristalizado na inteligência do aluno. Então, a banca valoriza bastante essa conversa entre as disciplinas escolares. Outra coisa que é importante, né? Além de todas as disciplinas, vamos dar um exemplo, mitologia. Na verdade, aquilo vai puxar um mito. Aquele tema puxou um mito. Aluno gosta bastante, né? O jovem de hoje adora mitologia por conta de jogos, livros. O próprio cinema, ele senta ali para fazer a redação e, de repente, o tema é autoimagem. O valor que nós damos hoje para a beleza. Aquilo que a gente vê refletido nas telas dos computadores, nas redes sociais. E aí, na hora, ele ali se lembra do mito de Narciso, que se apaixonou pela própria imagem e acabou afogado no lago, na superfície de água que o refletia. Então, isso vai contar muito, muito ponto para ele. Além disso, vamos supor, ele faz a introdução com essa alusão mitológica. Aí, ele desenvolve o texto falando sobre autoimagem, o problema que isso pode causar. Aí, ele vai oferecer alguma proposta de intervenção, que é obrigatória, né? Na redação do Enem. E, para fechar, ele retoma, para que não continuemos narcisos a nos afogar na água, né? Ou no nosso próprio orgulho ou vaidade. O que ele fez? Ele começa com Narciso e ele termina com Narciso, como se fosse um verdadeiro circuito. A ponta da abertura se amarra com a ponta da chegada. E é o que a gente chama de texto-circuito e ele vale bastante ponto. Ah, e falando sobre mitos, né? Na era das fake news, tem muitos mitos e verdades rolando por aí, né? Quais são os principais mitos e verdades da prova do Enem, professora? Ah, tem muitos mitos de vários vestibulares. Eu me lembro um dia que um aluno falou, olha, a minha proposta pedia escreva com criatividade. Então, eu virei a minha folha de ponta cabeça. Porque eu sou uma pessoa criativa. O que a senhora acha que vai acontecer? Eu falei, olha, eu acho que o corretor vai desirar a sua folha. E fica pensando, por que será que esse indivíduo escreveu na folha de ponta cabeça e não vai considerar a criatividade? Tem alguns mitos de que, ah, o corretor não lê tudo, então eu posso colocar, como já fizeram, uma receita de bolo, o hino do Palmeiras, aqui pelo meio da redação. Isso não é verdade. Outro mito, eu não posso falar mal do governo. Se eu criticar o governo, eu vou ser penalizado. Isso não é verdade. Acontece que há maneiras e maneiras de se fazer uma crítica. Em vez de dizer, ah, o político é ladrão. Isso é muito forte, sendo que eu posso fazer a mesma crítica usando termos como corrupção, a imperícia de se governar, a falta de capacidade, de administração das contas públicas. Não é que se trate de alfemismo, uma maneira mais suave de dizer as coisas, mas uma maneira menos popularesca, usando uma norma, um padrão um pouco mais formal. Mas é possível sim criticar o governo. Também já me perguntaram, basta ser comunista ou socialista para ser aprovado na prova de redação? Isso realmente não existe. Gente, você pode ali emitir sim a sua opinião, aquilo em que você acredita, evitando ao máximo a primeira pessoa. Pode usar exemplos da sua vida sem usar a primeira pessoa. Daí você vai me perguntar, né, Canda, como fazer isso? Se aconteceu comigo, eu não posso falar que a minha tia Lucrécia viveu essa situação. Não é assim. Então você diz, há pessoas que vivenciaram em uma tal situação, porque realmente há. A sua tia Lucrécia, mas ninguém precisa saber disso. Então aí nós temos alguns mitos. Outro mito, é proibido dissertar em primeira pessoa. Não, não é proibido dissertar em primeira pessoa. Mas toda vez que eu escrevo eu, numa redação, eu acabo levando tudo para o lado mais subjetivo. sendo que se você ficar na terceira pessoa, você corre menos risco de pisar nesse buracão, de cair nesse abismo da falta de objetividade no texto. Então, tem muito mito. Outro, letra feia. Minha letra é feia. E agora? O corretor vai olhar aquilo, vai falar, esse aqui não sabe nem escrever. Eu não vou... É mito. Porque tem a letra, evidentemente, que é ilegível. Aí não tem condições do corretor fazer a leitura. Nenhum deles, né? Porque quando um não consegue, passa para um outro. Para um outro, alguém há de entender aquela letra. Farmacêutico, entende letra de médico. Por que um professor de redação, um corretor, não vai entender? Inclusive, é muita letra linda que não é legível. Então, o mais importante, não interessa a beleza da letra, mas que ela seja legível. Que o A seja um A, não seja uma bolinha, que parece um O. Fazer bem a distinção da letra maiúscula com a que não é. Ah, mas já me disseram que eu sou obrigada a fazer letra cursiva. Ou eu faço letra cursiva, ou eu faço a letra bastão, a caligrafia técnica. Eu não posso misturar, senão eu tiro zero. Mito. Pode misturar tipo de letra à vontade, desde que dê, para que o corretor sempre entenda qual é a letra. Já viu aquele aluno falar assim, ó, Kanda? Ah, mas é o meu F. É o meu E. Gente, não é. O E é da humanidade. O F é da humanidade. Não é o seu F, é o F de todos, né? Então, tomar bastante cuidado para que a letra possa ser decifrada pelo corretor. Mas, independente de beleza. beleza. Ótimas dicas, né? Porque, realmente, o nervosismo aumenta ali as pessoas, os estudantes, acabam acreditando mais e mais em coisas absurdas. É, daí trava, né? Ai, meu Deus, será que é verdade aquela história de que se eu riscar a minha redação, eu vou perder ponto? Se errou, passa um risco. Escreve depois. Esqueceu de uma palavra? Faz aquele vezinho básico, escreve a palavra, assim, sabe? De ladinho. Não tem problema. O corretor precisa entender. Olha, vou até te desafiar, Jukanda. Pega uma redação nota máxima da FUVEST lá no site. É super rabiscada. Não é um rabisco que vai tirar ponto do aluno a menos que esteja tão rabiscada que o corretor não consiga entender a lógica, não consiga decifrar. Mas riscar a redação, porque cometeu um erro na hora do nervosismo, né? Tem gente que tem medo da caneta, digamos assim. Não tem problema nenhum. Deixe que o corretor entenda. Outro mito. O que importa é o conteúdo. O que importa é o conteúdo e a forma como o aluno se expressa. E essa progressão textual das ideias dele é muito mais importante que a beleza da letra ou o capricho na hora de escrever. O fundamental é que o aluno tem essa fluência. E o que vai dar essa fluência para ele? Receitinha? Fórmula? Não necessariamente. Muitas vezes a receita ajuda, porque o aluno ele se sente tão inseguro, ele decora um modelo de redação na cabeça dele. Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Se ajudar, ótimo. É como a rodinha na bicicleta quando você está aprendendo. Mas o ideal é que o aluno prove que ele consegue andar sem as rodinhas, sem as muletas. Mas se o aluno se sente mais seguro, tudo bem usar uma receita sem problema nenhum. É, com todo o cuidado de que na hora que chegar lá, se a proposta fugir da receita, ter ali um repertório para conseguir fazer a prova. Exatamente. Uma baita de uma criatividade para fazer caber aquela sua receita, que o tema caiba ali. E você falou uma palavra básica, repertório. O repertório de um jovem nada mais é do que tudo que ele vivenciou. Suas experiências pessoais, familiares, no clube, na igreja, no trabalho voluntário, na escola, tudo que ele leu, tudo que ele estudou, tudo isso dá bagagem para ele poder explorar os diversos temas. E é óbvio, ficar sempre por dentro das últimas notícias. ler jornais online ou não, se preparar com boas fontes de leitura. Revistas, como, por exemplo, a revista da FAPESP, que é uma revista top de linha quando nós falamos em pesquisa científica e de diversas áreas. Então, fazer uma boa leitura, ler bons jornais, isso é muito importante. É, porque o estudante, durante a preparação, ali no ano, ele quer dar uma dividente em algum momento, ele quer adivinhar o futuro, e ele quer adivinhar o tema da redação, né, também. E é uma coisa que não funciona, né, professora? Olha, eu vou te contar um segredo. Até os professores de redação entram nessa vibe. Olha, eu preciso acertar o tema para o meu aluno. E aí, vira aquela competição. Ano passado, eu acertei o tema. Ano retrasado, eu acertei esse tema. Esse ano, tal escola, tal professor, acertaram o tema. Isso não é bom. O ideal é que o aluno esteja inteirado de tudo o que acontece no mundo por ele e pelo mundo e pelo papel dele no mundo e não para acertar o tema na hora da redação. É para isso que existe a coletânea. Nossa, o aluno nunca ouviu falar naquele tema, né, ah, olha, o Veste pediu, isso já faz muito tempo, a descatracalização da sociedade. Nem existia a palavra até então. então um aluno se depara com uma coletânea que vai ajudá-la a encontrar o caminho para abordar esse tema. Então, não adianta ficar tentando adivinhar o tema. E olha, uma lição eu aprendi. Quando é muito evidente que um tema vai cair, ele não cai. Porque a própria banca fala todos estão esperando que caia tal tema. Então, vamos colocar assim, todos estão esperando que a questão da Ucrânia caia na prova. Então, vamos fazer uma redação sobre ciclovias. Então, assim, é bem aleatório. É, prever o futuro é complicado, como vimos aqui, falando nisso. Está no ar o quadro Play no Futuro. No domingo em que acontece a prova de redação do Enem, o Brasil inteiro passa a discutir e refletir sobre o tema proposto. O Enem é hoje o maior fórum de debate da juventude, passando por temas como manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, caminhos para conter a intolerância religiosa, violência contra a mulher e, no último ano, trouxe a questão manicomial ao debate público, ao tratar sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O maior desafio para os vestibulandos e vestibulandos neste momento é argumentar de forma coerente e criativa, muitas vezes sobre assuntos que não dominam. Professora Marisa, conta para a gente no que é preciso se atentar para desenvolver a redação dentro da proposta temática. Bom, primeiro, é dentro da proposta temática. Ao fazer um projeto de texto, o que eu vou falar na introdução, o que eu vou falar no desenvolvimento e o que eu vou falar na conclusão, jamais pode se desviar do tema proposto. Você corre risco de desvio de tema que pode zerar a sua redação. Você pode fazer uma redação maravilhosa se ela não atender ao tema ao zero. A gente chama de zero sofisticado, um textão maravilhoso zero, porque fugiu do tema. Então, o ideal é que na hora do rascunho ou só aquele sumário das ideias que vão ser debatidas tem um aluno que não faz rascunho. Ele faz uma espécie de mapa mental daquilo que ele vai abordar ao longo do texto. E isso é fundamental. Conferir para ver se não se desviou daquilo que foi proposto no primeiro parágrafo, que é a tese. A tese é uma frase de cunho crítico, é um posicionamento crítico diante de um certo tema ali proposto pela banca examinadora. Mas o que eu posso falar sobre isso? É um problema? O problema tem causas e consequências e uma possível proposta de intervenção, porque solucionar é um tanto quanto difícil, ainda mais para o jovem. Na verdade, um dos objetivos da banca é levar o país todo a refletir sobre aquele tema. Uma vez, quase 10 milhões de jovens prestaram o Enem. E aí, todos eles debatendo, os corretores acabam tendo um mapa de como pensa a nossa juventude, o que ela deseja, quais são as suas expectativas. Então, é bom também parar para pensar nisso, porque são temas que dizem respeito à sociedade em que esse jovem está inserido. Então, é fundamental que esse tema seja delimitado ao longo desse texto todo. Sim, porque eu acho que principalmente às vezes o estudante chega ali e ele fala eu sei esse tema, tenho repertório, li muito sobre isso esse ano, mas não sabe como começar e como terminar essa redação. Como que faz? Isso é muito comum. Eu sempre digo comece escrevendo, vai escrevendo, escreve tudo e na hora de passar limpo organiza e vai organizar assim. No primeiro parágrafo não pode ter argumentação, só pode ter a frase temática, a sua tese. Então, se a frase temática é como combater o preconceito de idade no Brasil, o idadismo, que hoje é um tema sobre o qual muitas pessoas estão falando, essas palavras idadismo, preconceito, combater, é algo que tende a aparecer no primeiro parágrafo. Se começar por alusão histórica, isso vai aparecer no fim. Se começar pela estratégia de enumeração, vai aparecer lá no meio do parágrafo. Então, coloca a sua ideia. Como é um preconceito, ele deve ser combatido. Essa é uma ideia. E depois, você pode desenvolver. É por isso que é preciso, é muito importante que se pensem nas causas e consequências desse fato para que se chegue a alguma proposta de solução. Aí, você fez o quê? Um primeiro parágrafo que já mostra o que você vai fazer. Refletir sobre as causas, refletir sobre as consequências e, por último, acenar com uma proposta de solução. E, Kandah, sempre super positivo. Eu já peguei redação que terminava assim, redação de cursinho, porque eu já dei aula de redação e cursinho, né? Olha, não há mais nada que fazer. O último que sair, tranque a porta, apaga a luz, tranca a porta e joga a chave por baixo. Gente, não se termina uma redação dessa maneira, sempre com essa visão positiva. vamos lembrar de mais uma coisa. Esses exames, eles servem, muitas vezes, para dar vaga em universidades públicas, que é um dinheiro investido na capacitação de estudantes. Então, o estudante quer fazer medicina, ele vai dar um custo muito alto para o governo, né, que vai ter que bancá-lo. se ele desiste no primeiro ano, é um dinheiro que é perdido. E uma vaga que foi ocupada de outro estudante. Então, a redação também nos ajuda a perceber se esse aluno está maduro ou não para o ensino superior. Né? E a forma como ele pensa, importantíssimo, também, a gente ter isso em mente. Né? No começo do programa, eu trouxe aqui um termo que pouca gente conhece. Nariz de cera. Todo mundo está curioso para saber, professora. O que é o nariz de cera? Esse é um termo que eu já usava, né, dentro do jornalismo, né, quando eu fui radialista por alguns anos, que seria uma espécie de embromação antes de começar. Né? E a gente não deve, como diz o próprio estudante, né, encher linguiça num parágrafo. Sempre ser bastante objetivo, porque 30 linhas é muito pouco. Não é suficiente para você conseguir desenvolver uma boa argumentação, então você tem que ser bastante objetivo. Então, o que seria esse nariz de cera? Essa enrolação desnecessária. E é um termo também que um dos coordenadores do vestibular da Unesp já usou uma vez uma certa entrevista, ele diz nariz, ser e jargão, que é o termo técnico de muitas profissões, nem pensar. Linguagem simples, né, mas formal, nada de gírias, nada de coisas extremamente populares, marcas de oralidade, né, vai começar o parágrafo bem. Bom, daí, nem pensar. O parágrafo se começa com um conectivo, ligando aquela ideia a ideia do parágrafo anterior. Então, em primeiro lugar, ademais, além disso, enfim, né, sempre começar com um conectivo e evitar o nariz de cera. Agora sim, finalmente, evite o nariz de cera. E sobre a conclusão, professora? Ah, a conclusão no Enem é pra lá de especial, é diferente dos demais vestibulares, Unesp, FUVEST, porque o Enem pede uma proposta de intervenção e o melhor lugar pra essa proposta de intervenção é o final do texto, quando o aluno já falou de causas e consequências do problema. Então, o que é obrigatório? E cada elemento vale 40 pontos dos 200 pontos que tem essa competência que é a competência 5. Oferecer uma proposta de intervenção que não desrespeite os direitos humanos. Ele precisa pensar no problema e quem poderia ajudar a intervir nesse problema? A sociedade? A igreja? O governo? Algum ministério específico? É preciso que exista um agente. Tudo bem, podem ser dois, o governo pode trabalhar junto das igrejas e da sociedade, mas é importante que tenha um responsável. E ele vai fazer o quê? Tem que ser algo concreto. Criar uma lei, inserir uma disciplina curricular, criar um serviço específico, não pode ser algo como colocar a mão na consciência ou conscientizar, esse tudo muito vago. Então, quem vai fazer o quê? Como? Como isso pode ser desenvolvido em nível estadual, municipal, mesmo federal? Como isso vai ser feito? E qual o objetivo que se pretende alcançar com a implantação dessa medida específica? Aí já temos quatro elementos. Quem faz o quê, como e com que finalidade? E desenvolver uma dessas quatro no detalhamento, pode ser o como, pode ser nos objetivos, fechando aí com mais 40 pontos os 200 pontos. Se o aluno esquece de algum desses elementos, ele perde pontuação na competência 5. E antes de ir embora, eu acho que temos que falar um pouco sobre o título. Também gera ali um momento de brainstorm naquele momento tão decisivo da prova. Olha, no Enem e em alguns outros vestibulares, o título não é obrigatório, mas também não é proibido. Embora o título não conte linha e o título não agregue pontuação, ele pode te ajudar na construção de um texto o circuito, por exemplo. Há vestibulares em que o título é obrigatório. Se o aluno não colocar, ele perde pontos. Ah, mas como que eu vou saber disso? Leia a proposta. Se na proposta estiver escrito, dê um título ao seu texto, tem de dar. Se não tiver escrito, não é obrigatório dar. Mas como fazer um bom título? Bom, título bom tem duas palavras, digamos assim, três no máximo. O título tem que ser curto, não pode ser uma frase, uma tese. Títulos curtos são ótimos. Pega as ideias do último parágrafo, vai lá no último parágrafo do seu texto e escolhe lá umas três palavras que são bem chave. Um substantivo, um adjetivo, um verbo. Então, vamos supor que pegou o adjetivo escolar. Aí pega um substantivo que é importância, né? Seria importância escolar. muda a classe de palavras, transforma escolar num substantivo escola, transforma importância, que é um substantivo no adjetivo, escola importante, né? Ou então, brinca com alguma coisa que você já leu. Olha, você está fazendo um texto sobre miséria, mas eu já li aquele livro Vidas Secas, coloca como título Vidas Secas, né? Coloca como título Crime e Castigo, né? É um livro do Dostoiévski, que você está falando de sistema prisional brasileiro, vale nome de série, nome de música, ou aquelas palavras-chave, duas palavrinhas. Lembra daquele exemplo do Narciso? Que tal Narciso moderno, né? Então, sempre buscar ali no último parágrafo aquelas palavras que vão vir à sua mente, é esse o título, quando ele for obrigatório. Você não? Ah, eu sempre colocaria um título. Ele chama a atenção do leitor. Chama. Bom, então acho que é isso, e que uma dica final para o estudante que está ouvindo a gente vai sair daqui agora, direto, fazer o que, professora, para mandar bem na redação? Treinar, ler, escrever, ler, escrever. Está aqui essa dica, e é óbvio, tem muita aula que você procura por aí em YouTube, professores excelentes, material escrito, material do próprio governo, não adianta nada saber tudo sobre a redação e não fazer a redação. Faça uma por dia, escreva, treine. Já percebeu quando você fica uma semana sem escrever, você parece que enferrujou de completo? daqui para frente até o Enem escrever todos os dias. Essa é garantia de uma redação nota mil. Perfeito. Muito obrigado, professora Marisa Tello, pela presença. Que é isso, sempre um prazer conversar com os seus ouvintes. É isso, se você ainda não ouviu os outros episódios, corre lá. Até o próximo Play na Aula. 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 Play na Aula.